Uma venda beirando a estrada no recanto do nosso interior Certo dia chegou um granfim exibindo o chapéu de castor Para a morena dona da venda, disse pago o preço que foi Mas eu quero cerveja gelada, porque não suporto calor Desculpando respondeu a moça, gelada não tenho nenhum Eu só tenho cerveja quente, gelo pura que não se arruma O granfim não falou arrogante, eu não faço questão alguma Se for quente igual a você, juro que bebo até a espuma A morena tentou retrucar o granfim na hora invidiva Segurando o braço da moça, quis beijar sua face macia Ela puxou um trinta e oito, atirou sem fazer pontaria Revoando o chapéu do granfim, o que de medo de joelhos caía Com o granfim tremendo na mira, a água ela abaixou A cerveja descia, bebeu toda a cerveja da venda Enxugando o suor que corria Ao pagar não esperou o troco E na curva da estrada sumia Aprendeu a respeitar mulher De cerveja pegou alergia O que já tive pressa e leva esse sorriso O que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito bom que eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender as marchas E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou Tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer a vida Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe A sua própria história Cada ser em si Carrega um dom de ser capaz E sorrir E sorrir Feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar O que já tive pressa E levo esse sorriso O que já chorei demais Cada um de nós compõe A sua própria história Cada ser em si Carrega um dom de ser capaz E sorrir feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva